Olha o vento caio, olha as astras, astras Que é meu amor, que sou bom de paz Olha o vento caio, olha as sustos, sustos Olha o vento caio, olha as astras, astras Que é meu amor, que sou bom de paz Olha o vento caio, olha as sustos, sustos Olha o vento caio, olha as sustos As penas do vento caio, são verdes e amarelas Cuidado rapazes novos, não se cheguem ao pebel Olha o vento caio, olha as astras, astras Que é meu amor, que sou bom de paz Olha o vento caio, olha as sustos, sustos Uma vez a caio, eu ganho o puro O vinho vem da viveira, a água veio da ponte O amor que eu tenho comigo, eu trouxe-me atrás dos montes Olha o vento caio, olha as astras, astras Que é meu amor, que sou bom de paz Olha o vento caio, olha as sustos, sustos Uma vez a caio, eu ganho o puro As penas do vento caio, são verdes e amarelas Que é meu amor, que sou bom de paz Olha o vento caio, olha as sustos, sustos Uma vez a caio, eu ganho o puro As penas do vento caio, são verdes e amarelas Que é meu amor, que sou bom de paz Olha o vento caio, olha as astras, astras Que é meu amor, que sou bom de paz Olha o vento caio, olha as sustos, sustos Uma vez a caio, eu ganho o puro Olha o vento caio, olha as astras Olha o vento caio, olha as astras Que é meu amor, que sou bom de paz Olha o vento caio, olha as sustos, sustos Uma vez a caio, eu ganho o puro Boa! Obrigada! Obrigada!